Olá, amigos! Estou aqui para dar aquela dica caseira para vocês. Você sabia que o bicarbonato e o açafrão, a curcuma, o açafrão da terra, ela pode prevenir e ajudar a combater o câncer? Então, o cientista italiano, ele é médico e cientista, ele estudou uma pesquisa de anos e ele descobriu há pouco tempo que as pessoas que têm muita afta na boca, está sempre estourando afta na boca, elas são pessoas que podem desenvolver um câncer no futuro. Isso mesmo, diz o cientista. E ele começou a tratar essas pessoas com bicarbonato. E começou a ter um resultado maravilhoso até nas pessoas que estão com câncer. Isso não quer dizer que você tem que parar o seu tratamento médico. Não! Você pode colocar o bicarbonato e a curcuma quando você está fazendo um tratamento de radioterapia, quimioterapia, ou se passou por uma cirurgia de câncer, você pode usar esse produto que não tem contraindicação. Ele é ótimo para se ter estomacal. Ele combate afta, combate inflamações e ainda ajuda a combater tumores. E ainda! Tão barato, né, gente? No passado, os médicos, quando passavam principalmente antibiótico em sulfa, mandavam tomar o que chamava de água bicarbonatada, que era dissolver uma colher de chá no meio copo de água para tomar com antibiótico, para não fazer mal e não atacar o estômago. É isso mesmo! Então, hoje o cientista já tem certeza disso. Como você pode usar? Você tem muita áfida? Ou você tem alguém na sua família com câncer, precisando de fazer um tratamento? Você tem muita acidez estomacal também? Você pode usar! Olha, você vai fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui um pouco de suco de maçã com hortelã, só que tem que ser suco de maçã natural. Você bate com hortelã, nem com whey, está aqui, ó. Um pouquinho de suco de maçã com hortelã. Eu vou colocar aqui uma colherinha de café. Isso aqui, ó. De café. De curcuma, ó. Assim, ó. Vou colocar a mesma quantidade de bicarbonato, ó. Vou mexer. Aí você vai tomar... Se quiser colocar mais suco, pode, tá, gente? O suco fica a critério de cada um. Tomar isso aqui de três a quatro vezes por dia. Principalmente a pessoa que já está com câncer. Para prevenir, se você tem algum histórico na sua família, se você tem muita afeta, faz uso disso aqui duas vezes por dia. Está vendo como a natureza está aí perto de você e, às vezes, uma coisa é tão barata, né? E pode fazer um efeito extraordinário. Existe uma injeção de bicarbonato que foi usada durante muito tempo. Teve até um médico aqui no Brasil, que ele foi o precursor disso, que ele usava essas injeções para desentupir as veias. Nem sei se isso existe ainda, tá? É uma ocasião que eu levei minha mãe para fazer um tratamento com ele. Há muitos anos, ainda bem jovem, ainda estava começando a filoterapia. Então, o bicarbonato, gente, ele é maravilhoso. Além de ajudar a limpar a casa, ele é antibactericida, antifugicida. E esse cientista, ele fala que ele descobriu que o câncer, ele é transformado através de um fungo. E o bicarbonato, principalmente associado à curcuma, combate esses fungos que ele depois transforma em câncer. Se tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a gente, quer pedir qualquer informação de qualquer tratamento natural, liga para a gente, de qualquer lugar do Brasil. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir, pode mandar uma mensagem. Para 011-99162-9753. Convido você para conhecer o meu canal no YouTube. Vai lá e se inscreva. Olha, lá tem um monte de vídeo bacana para você e para a sua família. Dicas de alimentação natural, de fitoterapia. Tem várias dicas até de beleza. Quer dar um tapa no visual? Vai lá. Espero que você tenha gostado. Dica para os amigos. Um abraço a todos e até a próxima.